Entendeu? E quando eu falo que é fake, vamos lá, vamos conversar sobre... Fale mais sobre isso, né? Fake Live é um quadro que eu edito e faço... É um meu canal de humor, aonde eu faço fake lives, né? Eu pego uma live que já existe, ou às vezes um programa que já existe, edito e faço uma entrevista fake, né? Muito inspirado no programa do Michael Colbert, que fazia um programa meio de notícia que era meio fake, assim. E aí eu fiz essa fake live, comecei com o Bolsonaro, depois fiz com o Lula, depois fiz com o William Bonner. Cara, fiz com todo mundo, todo mundo, todo mundo. É fake, não é verdade, é fictício. Tá no nome. Tá no nome. Você pega trechos de entrevistas? E como é humor, eu acreditava que ninguém iria me processar por causa disso, porque é um... né? Mas estou sendo processado. Olha que legal. Você tá sendo processado por quê? Pelo governador, João Doria, que ele, por algum motivo, eu acho que ele deve acordar de manhã e pensar assim, o que eu vou resolver hoje? Será que eu vou resolver o problema da pandemia, dos oxigênios? Será que eu vou resolver o problema dos impostos? O que eu vou... Não, acho que eu vou processar esse humorista aqui que falou de mim. Pô, o quadro chama fake live, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito absurdo. E aí já, porra, no processo, mandou tirar tudo que eu falava dele. Tinha uma porrada de stand-up, porque em algum momento a gente fala dos políticos em geral. Figuras públicas. Sim, sim. Piadas públicas. Sim. E o vídeo que você usa é... É, o fake live foi, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Eu vou ter que tirar... Tive que retirar 10 vídeos, uns 5... Uns 10 links de YouTube, porque agora eu tô sob... Quebrei o segredo de justiça, conseguimos quebrar o segredo de justiça, que ele pediu o segredo de justiça. Mas, caraca, cara, eu já não sei mais se eu chamo... Peraí, ele processou você e pediu o segredo de justiça nesse processo? Sim. Pra não parecer que ele tava processando o humorista. Pra não parecer que ele tava processando o humorista. Ah, bonição. Que a gente já conseguiu quebrar. Entendi. Agora tô lutando ali com o desembargador, vamos dizer assim, que tá julgando o caso. Fala no processo, mas peraí, isso aqui é um canal de humor. E o nome chama fake. Ah, tá, blá, blá, blá. Mas você não poderia ter citado o nome dele, isso que ele tá falando? Ou ter usado a imagem dele? Não, é, na teoria dele, você pode falar dele, contando que você não faça piada com ele. Entendeu? Então a gente tá num momento que eu já não sei se eu chamo ele de governador ou de gestor ou se eu chamo ele de esposa, porque ele quer calar a minha boca. Né? Tipo, é isso que os... Aí tá rolando uma onda, né, de político mandar a gente calar a boca. Você já reparou? Sim. Os políticos tão tudo meio que querendo, né? Eu vi uma parada com o Felipe Neto aqui, mas com o Danilo já há quanto tempo que já acontecia. O Léo. O Léo. O Léo. O Léo. É. O Léo teve show cancelado na porta do teatro com viatura policial. E a liberdade de expressão fica onde? Pois é. Pois é. Mas quando é o governador é mais complicado, porque... Porque, tipo assim, a grana que ele tá pedindo é alta, entendeu? Tipo, além de querer que eu tire. Sim. Então não é só que ele tá pedindo uma grana. Ele tá pedindo, tipo, ele tá pedindo um dinheiro porque eu estou usando ou falando o nome dele. E não vem dizer que é só por causa do direito de imagem, não, porque... Primeiro direito de imagem, as coisas tão lá no YouTube, né? Porque tem um monte de stand-up lá que ele tá mandando eu tirar, que eu fiz piada. Sim, sim. Eu não vou citar as piadas aqui, entendeu? Tanto ele sabe que é feio o que ele está fazendo que ele pediu o segredo de justiça, né? É, ridículo. Porque se eu... É. E tanto que o juiz deu, quebrou o segredo de justiça. Pois é. E por isso que eu tô falando disso aqui agora. Olha só o primeiro lugar que eu tô falando disso. Primeira mão. Mas eu vou falar. Chama ele pro Fritada. Mas eu quero falar mais disso. Quero falar mais disso. Você não chama ele pro Fritada? Não sei se ele tá estressado, né? A gente tá precisando ir pra Miami. Ah, não, ele foi, né? Então eu não sei. É. Ele foi, mas voltou, né? Foi, voltou. Ele fez um bate-volta. Sem máscara. Ele fez um bate-volta. Sem máscara. É. Mas é exatamente o que você falou. É tanto problema pra resolver a situação caótica que a gente vive. Você entendeu que eu, humorista, tô na lista de prioridades do governador. É. Olha só. No momento desse que a gente tá vivendo. Agora, tem que explicar pra ele que a piada só tem graça se as pessoas têm referência. E essa é a piada. Porque no processo do juiz, o que que eles pedem? Eles pedem que eu tire algumas... Não, você não precisa retirar totalmente o material do YouTube. Contanto que você tire isso, isso, isso. E eu fui lendo, lendo, que era... Tudo. A piada. Sim. Aqui nessa parte você tira isso. Era bem os punches. Todos os punches. Eles queriam que eu tirasse os punches. É, mas eles souberam identificar. Parabéns. O que eu quero dizer... Ele quer fazer o humor do bem. É, não. Não é o humor do bem. Tipo, você tira os punches. O que eu quero dizer é assim. É, a gente, quando a gente faz a piada, a piada só tem graça pro público. Ela só vira uma piada a partir do momento que a pessoa tem referência e ri. Então, assim, eu já falei isso outras vezes. Eu falei, eu posso fazer uma piada com, sei lá, Salton Melo, Grisalho. É que agora ele tá Grisalho. Vou pegar o mais novinho. Quem é mais novinho? Deixa eu ver um ator aí. Mais galãzinho. Ou o Chai Suede, vai. Chai Suede, Grisalho. Aí vocês vão falar, não. Ele não é Grisalho. Agora, se eu fizer uma piada com o William Borne e Grisalho, ok, todo mundo sabe que ele é Grisalho. Então, a graça é na verdade. Tem um caminho ali do fato ser verdade. É, por isso que pegou no coração. Se as pessoas riram, se as pessoas riram, é porque elas entenderam. A graça é na verdade, mas o humor é ficção. O humor é exagero. O humor é exagero baseado na verdade, né? Então, tipo assim... É isso, é o exagero. Eu falo o nome dele em algumas piadas. Mas, por exemplo, tem uma hora que eu falo sobre geral, sobre fechar o comércio. Eu falo assim... Pô, o comércio abre e fecha, abre e fecha. O que os políticos acham que o comércio é? As pernas das mães deles? Isso estão pedindo pra eu tirar. Só que já não é mais dele. Eu tô falando geral, políticos. Então, tá rolando esse tipo de coisa no processo que eu não tô feliz. Ninguém fica feliz de ser processado. Eu tenho vários processos. Não é a primeira vez que eu tô sendo processado. Eu não sou daquele humorista que é mais processado. Mas também não sou pouco processado. Você tá há muito tempo aí pra não ser processado. Eu já fiz muita piada aqui, desde várias aqui, que eu não vou ficar listando. E muitas vezes chegou no Ministério Público e o juiz falou, não, mas isso é uma piada, né? Imagina fazendo audiência. Onde foi contado? Num ambiente que as pessoas estavam lá pra rir. Era um ambiente de humor. Então, todo mundo sabe... Profissão do rapaz. Humorista. Porque o que o processo da autoridade, da pessoa pública, autoridade, governador, presidente... O que esses processos, quando chegam na gente, eles chegam com a... Com a... Com a... Com o argumento de que isso pode confundir a opinião pública, isso que você está dizendo, e a pessoa achar que realmente é verdade isso que você está dizendo. Sim. Num quadro que chama Fake Live... Sim. Que é editado... Do humorista Diogo Portugal. É. Num canal de humor. Não importa se é do Diogo Portugal. Um canal de humor. Entendeu? Onde ali só tem conteúdo de humor. Ou seja, ninguém que vai ali vai pra se informar. O cara tem outros veículos pra se informar. Sim. Então é... É meio que ridículo. Eu vou te falar, Diogo. Eu entendo a indignação dos políticos. Porque hoje em dia eles fazem tanta merda que quando a gente fala que eles fizeram uma merda muito absurda, pode ser verdade mesmo. É verdade. Chega num ponto que as pessoas realmente ficam pensando, será que ele fez isso mesmo? Porque pode ser. Daí dá pra se informar até no vídeo de humor. Porque pode ser que seja verdade, entendeu? Ninguém se espanta. Ninguém se espanta. É isso que eu tô falando. Você fala assim, ah, fulano... Só processa piada boa, viu? Porque piada bosta ele deixa, ó, o Bolsonaro aí fala... É, não. Se você falar assim, ah, porque o político fulano de tal amarrou a mãe num rabo de ganso. Pode ser verdade, entendeu? A gente tá num momento que ele pode ter feito isso mesmo. Então é por isso que ele quer processar. Disappointed, but not surprised. Beleza. Você falar dele, ok, ele te processa. Eu achei legal. Esses dias eu tava assistindo o Gentili participou do Manhattan Connection, né? Sim. E eles tavam falando sobre isso, né, cara? O assunto era esse. Eu achei legal o Lucas Mendes e tal. Que, porra, eu não sei qual é a posição política dele, mas eu achei legal ele também falar sobre isso. Que ali eu acho que tem um polaco de cada colônia, assim, saca? Sim. Então o que que acontece? Quando eu vi eles falando sobre isso, eu achei legal que o assunto que veio, até que o Danilo trouxe o assunto, foi o que eu acho que é First Amendment, que chama nos Estados Unidos, que lá os caras têm um direito de expressão, saca? Sim. Tem uma emenda que é protegendo o cidadão de freedom of speech, eu acho que é alguma coisa assim. Que o cara pode falar o que ele quiser. Ele pode até ser babaca. Exato. Ele pode falar o que ele quiser até pra ser babaca. E aí E aí E aí